Eu estou visitando aqui o companheiro Reginaldo, que está com a cara de quem está vendendo saúde, não é? É Natal e a gente não pode deixar de trazer assim a mensagem de Reginaldo Cunha para os seus amigos, para os seus ouvintes, que estão sempre na rádio e TV Web Sotero perguntando pelo Reginaldo. Eu sempre falo que ele está no departamento médico aos cuidados da doutora Tevânia. E aí, Reginaldo, como está? Tudo bem, Sotero? Aquele abraço para você, uma manhã, ou tarde e noite para você, felicidade para você. Que prazer falar com o amigo, estamos felizes, estamos melhorando cada vez mais. Deus tenha abençoado, colocado sua mão para nos ajudar cada vez mais a melhorar. Uma mensagem de Natal para os seus ouvintes e amigos. Pois é, Sotero, eu desejo um feliz Natal para todo o público do Web Sotero, essa rádio que tomou conta da cidade. E eu desejo assim um Natal feliz, que Jesus esteja em cada coração. E também desejando para aqueles que estão em guerra, onde a fome, a dor e o sofrimento atacam as famílias. Eu espero que realmente Jesus abençoe e dê tudo de bem para você e sua família também. E todo ouvinte da Web Sotero. Aquele abração, Sotero. O que você fala para a Tevânia, que tem cuidado muito de você? A Tevânia, tudo bem. A Tevânia tem sido um anjo da guarda, nos protegemos. No dia a dia, cuidando do reino. No dia a dia, realmente, me sentimos muito felizes. Você está assediado pelos netos, é? É, é tudo neto. Quem são eles? Os nomes, você sabe o nome de tudo aí? É, é. Diga aí. É Lominha, Amandinha, Melzinho e Laurinha. Laurinha. Bom, o nome, diga o nome aí, cada um o nome. É Amanda. Deixa eu ver aqui. Meu nome? E a outra? Como é o nome? Mola. Feliz Natal, diz aí, todas. Feliz Natal. Feliz Natal, vovô Reginaldo. Feliz Natal, vovô Reginaldo. Aí, Reginaldo, Feliz Natal da netinha, viu? Natal, saúde, paz, viu? E para vocês que estão com saudade de Reginaldo, venha surpresa aí, viu? A qualquer estante, Reginaldo estará voltando ao microfone da Rádio TV Web Sotero e fazendo seu programa show da tarde. É verdade, aquele abração, viu? Feliz Natal, Reginaldo. Feliz Natal. Ho, ho. Ho. Ho, ho, Papai Noel. Ho. Ho. Ho.